Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. E esse vai ser um vídeo pra falar sobre livros. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve ali embaixo e já deixa o seu like também. Esse é um vídeo sobre literatura nacional, sobre o livro Os Guerreiros de Alquimena, A Jornada de Lorenai, que é o livro 1. E se você gosta então de literatura nacional, já vem comigo depois da vinheta. O subtítulo desse livro é muito fiel ao que acontece na história. Então o livro entrega realmente o que tá escrito aqui na capa. Ele é uma jornada pra Lorenai. A Lorenai, ela é uma princesa e a mãe dela desapareceu. Mas não foi desaparecer, assim, do nada, não. A mãe dela foi atrás de lutar pelo reino e tudo mais. Ela sabe um pouquinho, assim, por cima do motivo, mas aos poucos, durante a jornada dela, ela vai descobrindo as motivações e ela quer saber, então, se a mãe dela tá viva. A história começa, então, no dia da coroação dela. A Lorenai, ela é uma adolescente, assim, bem rebelde, digamos. E ela é meio chatinha, assim, em alguns momentos, porque ela não quer ser rainha, ela não tá ligando muito pra isso, sabe? Ela só quer viver a vida dela, tá ali com os amigos dela do palácio. Ela acaba fazendo umas burradinhas lá. Ela é teletransportada pra fora do palácio, pra bem longe, no meio de uma floresta. Imagina, uma adolescente no meio de uma floresta. E a espada da Alquimena, que é um tipo de guerreiro, um tipo de manto, passada ali de mãe pra filha e tal, depois da coroação, depois de se tornar rainha. Então, ela fica em posse dessa espada, que é uma espada maravilhosa, que solta uma aura e ajuda ela e protege ela em vários momentos. Então, o que ela quer fazer no começo é voltar pro palácio, mas ela descobre, ao longo da jornada dela, algumas questões sobre a mãe dela. Ela quer descobrir mais, saber realmente o que aconteceu. Então, ela começa essa jornada dela e ela encontra um ser, um animal, uma criatura, que é o Fera, que é maravilhoso. Eu acho que é uma das criaturas mais legais de livro que eu já li. E é muito bem descrito essa criatura, que ajuda muito ela em diversos momentos. Se torna realmente um guerreiro junto com ela, luta ao lado dela e é maravilhoso. E ela faz uma amizade incrível também com o Gideon. A relação que ele e a Lorenai tem é muito legal, é muito engraçada. Saber aquele negócio de não se bicarem muito bem, mas no fundo, eles realmente se gostarem, criarem uma amizade forte com isso, eu acho isso muito legal. E as pistas que eles vão buscando durante essa jornada, levam eles pra um local onde tem uma cena que pra mim é o ápice do livro, quando eles vão buscar a Lady Noctis. Eu não sei se é assim que pronuncia. Quando eles chegam no local, pra isso acontecem cenas maravilhosas, cenas de batalha incríveis, envolvendo luz, envolvendo escuridão. E é muito bom. É uma cena maravilhosa, assim, que você fica aflito lendo, sabe? Eu acho que é uma das melhores cenas de batalhas, assim, que eu já li. É realmente muito boa. E a escrita do autor, do Delson Neto, é uma escrita muito boa. É uma escrita bem pra high fantasy mesmo. Ela é pesada em alguns momentos. E eu acho que isso é muito bom, porque te ajuda a mergulhar bastante na história e estar literalmente ali dentro daquele mundo, né? Então a imersão dessa leitura é muito fácil por isso. Porém, alguns momentos do livro me incomodaram um pouquinho. Eu acho que, em algumas partes, a escrita se torna um pouquinho lenta, né? Não a escrita em si, mas a história, ela fica um pouquinho lenta, com coisas, assim, que eu achei que não foram tão necessárias em alguns momentos. Claro que precisa disso em qualquer jornada, né? Mas a forma como aconteceu, eu achei que não fosse tão necessário dar tanta ênfase. Mas tirando esses pequenos momentos, a história é maravilhosa. Eu não lembro agora de cabeça, porque já faz um tempinho que eu li, mas se eu não me engano, eu dei quatro estrelas pro livro. Então é uma nota, assim, que foi um livro muito bom mesmo. Isso só prova que literatura nacional pode ter qualidade, sim, mesmo sendo alta fantasia. Eu vou deixar ali embaixo, na descrição do vídeo, todos os links pra vocês poderem contatar o autor, as redes sociais dele, poderem ter acesso às obras dele e tudo mais. Se você tem algum livro de alta fantasia nacional pra me indicar, ou qualquer um outro livro nacional, vamos exaltar a literatura brasileira. Deixa ali embaixo nos comentários pra mim. E não esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. E também me seguir no meu Instagram, que é arrobaluckfichos. Eu posto lá o mesmo conteúdo aqui do canal. Livros, séries, filmes e música. Não esqueça, por favor, de se inscrever ali embaixo. A sua inscrição é muito importante. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!